E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí um time meta pra jogar o Champions Finals, né rapaziada? Um time aí que tá variando entre 500, 600, 700k, já é um time caro, mas é um time bom, um time meta, que eu acho que vai dar pra competir muito bem e é o time que eu vou jogar. Foi o time que eu consegui montar, rapaziada, com os 4.600 FIFA Points, tá? Joguei alguns drafts, abri outros packs, fiz SBC e esse foi o time que eu acabei montando no final de contas. Eu tenho algumas coins também, sobrando, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o time, vou mostrar depois as táticas que eu vou jogar e vou explicar o porquê de cada jogador. Beleza? Mas antes de mais nada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas redes sociais, né? É Twitter, Instagram e na Twitch, fechou? Outra coisa importante, acompanha nossa parceira aí o 7x. Link aqui embaixo na descrição, utilizando o cupom COLAI, você ganha um descontaço, meu querido. Fechou? Fechou, fechou, fechou? Então vambora. No gol, rapaziada, costiu. Por que o costiu? Eu tirei ele num pack, rapaziada, e ele não tá valendo nada. E como eu tenho um time da Ligue 1, eu botei ele no gol. É um goleiro alto, que tem um bom reflexo, e pra mim, rapaziada, nesse FIFA, goleiro tá bom do mesmo tanto, todos os goleiros. O único goleiro que eu senti que é um pouco mais bugadão nesse FIFA é o Donnarumma, mas de resto, rapaziada, tá tudo igual. E com esse time aqui, eu já tô na segunda divisão do Rivals e fiz 8x1 no Champions, no Matamata Champions. Então, eu acho que é um time que aguenta o tranco. Na lateral direita, rapaziada, Daniel Carvajal, excelente lateral. Pra mim, rapaziada, um lateral muito bom, que tá jogando aí com âncora. Ele tem boas stats defensivas, ele corre bem. Ele é um jogador que passa bem a bola ali no passe curto, então eu gosto bastante dele. Ele é baratinho e atende ali o que eu preciso. A defesa, rapaziada, talvez seja um dos setores mais caros do meu time, por incrível que pareça. Porque eu quis investir em dois zagueiros top. Um deles é o Marquinhos, pra mim, um dos melhores zagueiros do FIFA. Sem sombra de dúvidas, muito bom zagueiro. É rápido, tem bastante noção defensiva, toca bem a bola no chão e tem bom lançamento. E o meu outro zagueiro, rapaziada, é o Kimpembe, né? Que é o companheiro do Marquinhos lá no PSG. Na vida real, o Kimpembe só faz lambança, mas no FIFA ele é OP pra caramba. Então, dois zagueiros ali com o mesmo pace. O Kimpembe é um pouco mais forte fisicamente. O Marquinhos já é um pouco mais fraco fisicamente, porém tem muito mais qualidade defensiva. São dois zagueiros rápidos, né? O Marquinhos, rapaziada, ele acaba sendo média pro ataque alta pra defesa que é bom. E o Kimpembe também, ou seja, eu tenho uma defesa bem postada. Na lateral esquerda, a maior surpresa do meu time. Nuno Mendes. Seiscentas e cinquenta coins e joga o fino do fino do fino, rapaziada. Esse moleque é bom de bola pra caramba, é baratinho. Eu tô até com o Theo Hernandes ali pensando se eu coloco ou não, mas ele é tão bom que eu não sei se eu coloco ele, rapaziada. Porque o Nuno Mendes é muito bom. Ele não tem tanta noção defensiva nem nada assim, mas, caras, ele em game é muito bom. Eu tô pensando. Provavelmente eu devo colocar o Theo Hernandes que tá no banco, mas ele é brabo. A Meiuca, rapaziada, começa com o De Jong, pra mim, um dos melhores volantes que eu testei no jogo. É absurda a quantidade de bola que esse cara rouba sozinho. Tem qualidade pra passar, tem qualidade pra defender, tem qualidade pra fazer gols. Apesar de não ter tanta finalização, se ele chegar lá dentro, ele broca, com certeza. O meu centroavante, rapaziada, Ben Yeder, tá? 18 partidas, 14 gols e 8 assistências. 18 partidas, monstro sagrado, cara. Sobrou, ele faz. É que o jogo tá meio complicado, né, rapaziada? Tá difícil ainda fazer gols. Mas o Ben Yeder é monstro, cara. É monstro. E, assim, recomendo demais se vocês quiserem montar um timinho com ele. Cara, top. Top, top, top. Pode trazer pro seu time, que ele vai atender muito bem. Tirei o de bala, coloquei ele, não me arrependo. E aí, rapaziada, o outro meio campista é o Renato Lanches. É outro cara também, mano. 18 partidas, 3 gols, 6 assistências. Mano, monstro. 4x4, alta, alta. E o detalhe, né? O De Jong é alta pro ataque e baixo pra defesa. Mas, mesmo assim, os dois formam uma excelente dupla de meio campistas, rapaziada. Muito, muito boa. Tá? Renato Sanches, um monstro, cara. Beleza? E aí, na ponta direita, o Dembélé, rapaziada. Excelente jogador. 18 partidas, 9 gols e 4 assistências. Joga na ponta. E, mesmo assim, broca. Muito bom, tá? Temos aqui o Marshall, que tá quebrando um galho pra dar química pro meu outro ponta. Mas, assim, jogando na pontinha e quase sempre saindo no segundo tempo, beleza. Se eu mudar de ideia, rapaziada, e for jogar com uma tática com 3 meio campistas, eu vou trazer o Pogba pro lugar do Marshall, tá? Por enquanto, eu tô jogando na 4-4-2, então eu preciso do Marshall na ponta. E como ele tá aqui e eu trari o Pogba, vocês já sabem. Na ponta esquerda tá o Rashford. 61 partidas, 12 gols e 15 assistências. Tá mal o Rashford? Não. Ele ficou muito tempo no banco, né, rapaziada? Porque eu tirei ele e o Mané e ele vinha do banco. Mas agora ele tá bem. Tô pensando ainda se eu trago e deixo o Mané, por exemplo, com 8 de química na ponta. Não sei. Beleza? Então, esse é o time titular, rapaziada. Esses são os 11 jogadores aí titulares. Já no banco, eu coloquei... Eu tenho duas opções de caras que eu tirei hoje, ó. O Hernandes. Inegociável. E tirei o Upa Mecano, rapaziada. Então, agora eu tô em dúvida do que que eu faço. O Upa Mecano é negociável. Óbvio que eu vou segurar. Eu não sei se o Upa é melhor do que o Kimpembe ou do que o Marquinhos. Eu acho que não, tá? Mas eu vou segurar ele pra vender porque ele vai subir de preço. Já o Hernandes, eu tenho certeza que é melhor. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Tentar de alguma forma aqui mexer no time pra botar o Hernandes pra jogar. Só que aí, pra fazer isso, eu teria que tirar a química aqui do nosso querido Renato Sanches, né? Eu não sei o que que eu poderia fazer. Eu ainda vou pensar. Mas eu acho que talvez valha bastante a pena fazer isso aqui. Pra poder jogar com o Hernandes, né? Que ele com certeza é melhor do que o Nuno Mendes. E no banco, rapaziada, eu tô com o Anderson Talisca, que entra quase todo jogo. Eu fiz. Ele entra no segundo tempo, a 12 partidas, 13 gols, 2 assistências. A Cunha e Paulinho pra entrar na meiuca. Rafinha nas pontas. Esses 3 jogadores aqui, rapaziada, eu coloquei só pra dar 8-5. E eu fazia aquele desafio lá dos 100 gols, beleza? Dos 500 gols lá com o time de classificação 85. Mas no geral, rapaziada, o time tá muito bom. Tá muito bem. Vou mostrar rapidamente as minhas táticas pra vocês. Eu tô com uma build aqui com 4 táticas, beleza? Eu começo geralmente na 4-4-2, tudo equilibrado. Esse daqui é o meu jogo predileto, porque é um jogo que eu tenho bastante posse. E faço muito uma jogadinha boa no ataque. Em breve vai ter vídeo. Se o jogo não tá bom, eu uso a 4-2-3-1, que tá nos mesmos moldes. E se eu achar que eu devo povoar mais o meio campo, eu venho pra 4-3-2-1, que também tá forte. Veja que todas elas equilibradas, tá? Tudo equilibrado. E nessa 4-3-2-1, eu coloco um outro MC, né? No lugar ali do Marshall. Pode ser o Talisca, que chega mais na área. Ou pode ser o próprio Acunha, o Paulinho, dependendo do jogo. E por último, eu tenho a minha 4-4-2 aqui, que é a pressão constante. Que essa daqui é pra kamikaze, né? Aquela doideira. Pô, não tô dando conta do jogo. Não consigo pegar na bola. Eu vou pra cima. Perdeu de 1, perdeu de 10. É a mesma coisa, né? Então, tô usando essas táticas aqui. Tão sendo muito boas. Tão me ajudando muito. Tá? 4-4-2 e 4-3-2-1. Táticas padrão. A 4-4-2, principalmente pra jogar e propor o jogo. 4-3-2-1 pra dar aquela retrancada. Não retrancada, mas dar aquela truncada no jogo no meio. 4-2-3-1 pra jogar quando eu tô ganhando, que eu deixo meu time bem aberto. Vou rodando a bola se o adversário pressionar. E a 4-4-2 aqui na ultra ofensivo, é se eu tiver tomando uma pressão. Então, essa é a tática. Esse é o time. Cada jogador no seu estilo pra compor esse elenco. Lembrando que eu ainda tenho 243 mil coins, mais os caras pra vender. Então, eu tenho grana, mas eu acho que esse time tá bacana. Eu vou pegar isso daqui e vou investir. Beleza? Curtiu o nosso time? Curtiu as táticas? Coloca aí no campo de comentários e fala pra mim qual time você vai pro Champions Finals. Quais suas táticas? E se você tá indo bem, né mano? Se deu certo ou se não deu. Beleza? Outra coisa importante é deixar o likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Não se esquecer de me seguir nas redes sociais. Twitter, Instagram e na Twitch. Onde fazemos lives quase todos os dias. E hoje, 10 horas da noite, começamos o Champions Finals. Beleza, meu querido? Muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, beijão. Grande abraço. Fui!